Olá, seja bem-vindo ao canal do Tutoriais Photoshop. Este vídeo foi gerado com inteligência artificial. Se você quiser saber como isso foi feito, continue vendo este vídeo. Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje eu estou trazendo um site para vocês incrível que o Wilker indicou para a gente aí nos comentários. O site em questão é o GID. É um site que cria avatares personalizados. Você pode utilizar tanto os avatares que eles disponibilizam quanto criar um avatar do zero. Ou senão você pode também enviar uma imagem e criar um avatar a partir dessa imagem. Esse site aqui é um site que utiliza inteligência artificial para ajudar nessa tarefa. E eu já incluí aqui o GID dentro da categoria IA, texto para imagem, ali no PS Downloads. Se você não conhece o PS Downloads, é essa página aqui que eu criei lá dentro do Tutoriais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Hoje a página já conta com mais de mil links aí, tem muita coisa para vocês explorarem. Já incluí o nome do Wilker aqui em cima também, porque querendo ou não ele ajudou a aumentar em mais um link essa lista. E se vocês conhecerem sites interessantes, deixem aí nos comentários também para a gente ir aumentando cada vez mais essa lista aqui que já tem coisa para caramba. Então vou entrar aqui no GID para vocês conhecerem. Assim que a gente entra no site, eles explicam aí como que o site funciona. Falando aí um pouquinho sobre todas as opções que o site oferece. Dentro do GID você consegue criar um avatar, você pode criar ele com inteligência artificial. Ele utiliza o Stabled Fusion para criar o avatar. E ele usa o modelo de GPT-3 para gerar textos também. Então se você não souber muito bem aí o que escrever, ele também te auxilia nessa parte. Aqui ele também diz que a gente pode criar vídeos aí utilizando fotos. Então se você tiver uma foto e você quiser enviar para o site para que ele se torne um avatar, você também consegue fazer isso. Aqui eles dão alguns exemplos, né? Eles deixam esses vídeos aqui caso vocês queiram assistir. É só clicar no link aí para vocês acessarem o site que vocês vão... Vocês podem assistir esses vídeos. E aqui embaixo eles dão mais algumas outras... Alguns outros comentários aí do que as pessoas andam falando sobre o site. Sobre eles, o que está saindo na mídia aí também, os prêmios que eles ganharam. Enfim, tem bastante coisa. Uma coisa que chama bastante atenção aqui é a parte do preço. Você pode utilizar o GID gratuitamente, que é a versão trial, por 14 dias. Você pode gerar vídeos aí de até 5 minutos por mês, né? E você vai ter aí a marca d'água do GID. Você tem os apresentadores premium e standard, né? Que seriam os apresentadores que eles disponibilizam ali para você usar. Caso você não queira criar um ou você não tenha foto para enviar. E aí você tem alguns prompts também. Tem 15 prompts já prontos. E você também tem a opção do script generation, né? Com inteligência artificial. Já nos planos pagos, que começam aí em 5 dólares e 99, ou seja, 6 dólares. Você já tem aí 10 minutos por mês. Mas aí também você tem acesso aí a API deles, caso você queira utilizar no seu site, um aplicativo. Isso é mais voltado para quem trabalha com programação, né? E a partir dos 49 dólares, ou seja, 50 dólares, você já consegue fazer 15 minutos de vídeo por mês. Só que aí você também tem a opção de utilizar isso comercialmente. E nos planos mais caros aí, de 300 dólares por mês, você consegue gerar aí 65 minutos de vídeo por mês. Só que aí também você ganha um plugin aí para o PowerPoint. E aí você tem um outro plano aqui que é o Enterprise, que nem tem o preço, deve ser uma fortuna. Que eu não entendi muito bem aqui. Mas a única diferença que eu vi é que você tem aqui, você pode colocar a sua marca d'água ou uma marca d'água customizada. E você tem prompts ilimitados. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona o GID, né? Depois que a gente entra e para vocês se logarem, vocês podem utilizar tanto a conta do Google quanto de outras redes sociais. Ou senão você pode criar uma conta também utilizando o seu e-mail. E essa aqui é a cara do GID aí na área de criação deles. Aqui em cima a gente tem essa primeira opção que é o Create Video, né? Que aqui é a parte mais importante onde a gente vai criar o nosso vídeo. Aqui a gente tem uma biblioteca dos vídeos que a gente já criou. Aqui a gente tem a documentação da API deles, né? Caso a gente queira utilizar em algum projeto. Tem o suporte e aqui tem o link para os preços. E essa setinha aqui embaixo, se a gente clica, a gente ganha um pouquinho mais de espaço aí para trabalhar. Então aqui em cima a gente pode dar um nome para o nosso primeiro vídeo, né? E aqui a gente já tem o primeiro apresentador, que são os apresentadores que eles disponibilizam. Então você pode selecionar o apresentador que você quiser. E aí aqui em cima a gente tem duas opções. De background, a gente pode mudar a cor desse background aqui. Vou escolher um azul. Vou colocar aqui um vermelho, um rosa. Enfim, a gente pode brincar aqui escolhendo cores diferentes. Eu achei o recorte muito bom também. E aqui a gente pode escolher também o formato aqui da nossa tela, né? Pode ser quadrado, pode ser vertical, se você quiser usar isso em um Reels, um Stories. Tem um Wide também. E aí essas opções, elas só estão disponíveis aqui nos apresentadores HQ, né? Ou High Quality. Nos outros apresentadores você consegue selecionar eles, mas você só tem o formato quadrado. Como vocês podem ver, tem uma série de apresentadores aqui semi-prontos, então para você utilizar. Então tem bastante opção. E aí aqui também a gente tem essa segunda opção aqui, que é gerar um apresentador aí, através de prompt. Então aqui embaixo você tem as opções aqui. Esse aqui foi eu que criei, esse robô. Mas você tem outros aqui, ó, que você pode clicar e utilizar ele à vontade. Eles também já chegam para você no formato pré-definido, né? Que é esse formato para Reels. Tem um formato quadrado também. E aí aqui em cima, ó, a gente tem o campo do prompt. Então se você clicar aqui, o próprio GID já abre aqui algumas sugestões aqui de prompt pra gente, né? Então ele já dá até um exemplo de resultado a partir desse prompt. Então você pode escolher aí o prompt que você achar melhor. E aí depois você clica. Eu vou clicar nesse aqui, ó. Vamos ver o que ele vai gerar pra gente. Aí depois a gente clica aqui em Generate. E aguarda o GID trabalhar. Ele vai trabalhar em cima daquele prompt que a gente enviou. É lógico que esse prompt, se você quiser, você pode alterar ele totalmente. Você pode escrever ali coisas que você queira. E em cima daquilo ele vai gerar pra você um avatar. Ele funciona basicamente como o Stable Diffusion, onde você escreve o que você quiser. E depois ele gera pra você. Deu um erro aqui, ó. Esse aqui não tem o rosto detectável. Esse aqui tá de lado também. Acho que não funcionaria nem esse. Esse aqui funcionaria. Mas se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui, ó. Novamente. E alterar totalmente esse texto, ó. Então vamos colocar aqui... Tirar aqui que é feminino. Colocar aqui... Botar Alien. E aí a gente clica aqui em Generate novamente. E aí ele vai gerar mais avatares aqui pra gente. Como eu falei pra vocês, esse prompt aqui é totalmente customizável, né. Então você não precisa seguir a risca que tá aqui. Se você quiser criar um do zero também você pode criar. Mas ali ele dá pra você algumas sugestões do que criar. Aqui, ó. Não conseguiu nenhum. Então vamos tirar esse aqui. E vamos em um mais comum aqui, ó. Vou escolher esse aqui. Vamos ver o que ele vai gerar pra gente. Como vocês viram, a geração de avatares aqui é bem rápida. Não demora muito tempo. É uma opção bem interessante caso você não tenha aí nenhuma imagem. Ou você queira criar um personagem aí diferente. Mas depois eu vou mostrar pra vocês também que é possível que a gente... A gente envia imagens. Então a gente já tem aqui algumas imagens, ó. A gente pode utilizar. Vou gerar mais uma vez aqui. Vamos ver o que ele traz pra gente de resultado. E caso a gente não queira utilizar nenhum desses avatares, a gente pode também enviar uma imagem, né. Pro site. E eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Aqui a gente tá na opção de Create. Mas a gente poderia clicar em qualquer um desses avatares. Por exemplo, eu posso clicar nesse aqui, ó. E falar que eu quero utilizar esse avatar. Aqui eu vou voltar aqui na outra opção de apresentador. E vou mostrar pra vocês como que a gente adiciona uma imagem. Se a gente quiser, a gente clica aqui em Add. E aí aqui ele dá algumas regrinhas, ó. Pra gente seguir. Vale a pena dar uma olhada ali pra vocês não errarem. Mas, no geral, você tem que mandar uma imagem com o rosto que esteja olhando de frente, aí. Que você consiga ver o rosto inteiro da pessoa dentro da imagem. Pra que você consiga ter um resultado interessante. Essa imagem que eu tô utilizando é de uma pessoa que não existe. Eu peguei desse site aqui, ó. This person does not exist. Eu já fiz um vídeo sobre esse site aqui. Ele gera essas imagens através de inteligência artificial também. Se vocês quiserem conhecer, o card do vídeo tá aparecendo aí na tela. Sempre que você clica em Reload, ele traz pra você um rosto de uma pessoa que não existe. Que a inteligência artificial monta. É incrível você ver isso. Muitas vezes parece que realmente são fotos reais. Mas se você olhar, se você tiver um olhar mais atento, às vezes você consegue achar alguns errinhos. Como, por exemplo, esse braço aqui. Ele tá um pouco estranho. Parece que tem uns cabelos aqui, mas ele não tem continuação. Mas é muito difícil você encontrar esses erros. Então, é um site que é interessante. Eu nunca tinha imaginado nenhum uso pra esse site. Além de criar avatares mesmo, assim, pra popular algum site. Ou utilizar aí pra alguma montagem, fazer alguma coisa. Mas hoje eu vejo que dá pra você usar com o GID, por exemplo. Então, eu enviei essa imagem aqui. E aí, aqui do lado, a gente tem o campo onde a gente cria o texto, né? A gente tem o script. Ou se você quiser, se você quiser gravar uma voz aí, alguém falando. Você também pode enviar o áudio dessa descrição em áudio pra cá. Aqui eu vou clicar em script. Vamos colocar algum script aqui. Vou colocar aqui. Olá. Este é um teste do GID. Um site que utiliza e há para criar avatares que conseguem... Vou alterar aqui. Vou alterar aqui. Conseguem... Conseguem... Ler... E falar... Qualquer texto... Com muita facilidade. Vou colocar aqui. E... Muita facilidade. E... É isso. Vamos fechar aqui. E agora aqui embaixo a gente tem algumas opções também. A gente pode ouvir. A gente pode também adicionar pausas no texto. E aqui, se você quiser, você pode continuar seu texto usando inteligência artificial. Então, vamos clicar aqui pra ver o que ele faz pra gente. Então, eu cliquei aqui. Ele está trabalhando em cima do que eu já escrevi. E ele vai escrever alguma coisa a mais. Aqui a gente tem os caracteres que são restantes, né? Olha, ele está escrevendo aqui pra gente. Olha, ele fez um teste até pra pessoa responder. Só que ele duplicou ali o começo, né? Então, aquele começo eu vou deletar. Ele está escrevendo aqui, ó. Bom, gerou pra gente um textinho aqui. Legal. Vou deletar essa primeira parte aqui. E aí, aqui embaixo a gente tem o idioma. Então, aqui ele já vem por padrão como inglês, né? Mas a gente pode clicar aqui e escolher o português. E existem vários idiomas aqui. Então, se vocês quiserem criar aí textos ou avatares aí que falem outros idiomas, vocês podem escolher também. O que muda quando você escolhe o idioma é que ele muda as opções de vozes que vocês podem escolher aqui embaixo. Por exemplo, aqui a gente tem a Francisca. Mas a gente também tem a Brenda, Elsa, Giovanna. Cada uma dessas aqui é uma voz diferente. Vou deixar aí pra vocês explorarem, não vou mostrar todas. Também tem as vozes masculinas, ó. Então, você pode selecionar uma dessas vozes e depois colocar ela pra falar. Então, a gente selecionou aqui a voz da Elsa. A gente pode fazer um preview aqui de como tá ficando. Eu vou pular essa parte do preview pro vídeo não ficar longo demais, porque no final a gente vai ver mesmo essa voz já funcionando. Então, depois que a gente fez isso aqui, a gente clica aqui em Generate Video. A hora que você clicar aqui, ó, é a hora que o de ID vai começar a gerar esse vídeo. Então, ele diz quanto tempo esse vídeo tem no total. O nome do vídeo, né? Que a gente não definiu, mas era só definir aqui o nome do vídeo. A quantidade de créditos que eu já utilizei, né? E quantos eu ainda tenho pra utilizar. A imagem, né, que a gente selecionou e depois a gente só clica aqui em Generate pra gerar esse vídeo. E aí, ele vai começar a gerar o vídeo e depois ele joga a gente lá pra nossa biblioteca, ó. Como vocês podem ver, na minha biblioteca já tem alguns vídeos que eu já criei. A biblioteca é esse ícone aqui. Sempre que vocês quiserem voltar aí em algum vídeo que vocês criaram, é só entrar aqui na biblioteca. Aqui ele tá gerando o vídeo pra gente, ó. Ele coloca a data também que a gente criou o vídeo. O vídeo já foi criado com sucesso, como vocês viram, super rápido. Quando a gente passa o mouse em cima pra esses três botõezinhos, se você clicar aqui, ó, você pode fazer o download direto, pode compartilhar ou pode deletar. E aqui em cima o campo de busca, né? Se tiver muitos vídeos e quiser buscar. Então, vamos ver como o vídeo ficou, ó. Aqui a gente faz o preview do vídeo. Ele tá carregando. Olá, este é um teste do D&D, um site que utiliza inteligência artificial para criar avatares que conseguem ler e falar qualquer texto com muita facilidade. Neste teste, você vai ter que responder algumas questões sobre avatares. 1. Como é que os avatares criados pelo D&D conseguem ler e falar qualquer texto? Os avatares criados pelo D&D utilizam uma inteligência artificial extremamente eficiente para ler e falar qualquer texto. Os avatares são capazes de se comunicar com outros avatares através de um sistema de comunicação que é extremamente rápido e eficiente. Como vocês viram, a imagem, apesar de ser muito realista, ela ainda tem algumas coisas estranhas, como esse efeito ghost aqui em cima. Mas, no geral, é muito realista e muito fácil de criar isso, né? Como vocês viram, é super simples você enviar uma foto, colocar um texto e ter esse resultado no final. E a parte também de você conseguir criar avatares do zero, também é muito interessante, né? Porque você pode criar aí personagens que se comunicam. Aqui embaixo a gente tem as opções de deletar o vídeo, compartilhar como a gente tinha antes ali. Então você pode clicar aqui, ó, você já tem a opção de compartilhar no Facebook, WhatsApp, Twitter, copiar o link, mandar para o LinkedIn, e-mail. E aqui nesse botão é para você fazer o download aí do vídeo completo. Então aqui a gente terminou de fazer essa tour aqui por dentro do D&D. Aqui são os outros vídeos que eu criei. Essa imagem aqui também eu tirei do mesmo site. Como vocês viram, super realista, né? Nem parece que isso é uma foto. E aqui eu gerei esse avatar naquela opção que eu mostrei para vocês antes. Esse aqui, se não fosse pelo detalhe do pescoço, ele estaria perfeito, se vocês repararem aqui. Mas no geral, eu achei perfeito isso aqui. Os lábios aqui, eles se movimentam de acordo com o que você quiser. Eu achei que o resultado final dos vídeos aqui são muito impressionantes. E gostei demais desse recurso aqui de você criar os avatares. E digam aí nos comentários o que vocês acharam também, se vocês já conheciam esse site, se vocês conhecem outros sites parecidos. Deixem aí nos comentários também, indiquem para a gente aí. Que se for interessante, eu coloco lá no PS Downloads e também gravo um vídeo aí para divulgar com vocês. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho